olá olá meus queridos amigos um bom dia a todos vocês pra mim aqui é bom dia pra você não sei o horário que você vai assistir boa tarde boa noite hoje eu estou aqui pra cumprir um desafio eu quero mostrar um pouquinho dos meus vasos que não eram vasos eu fui convidada pela fran do canal fran com plantas esse é um desafio criado pela marcia do canal marcia deus e eu ou eu e deus um negócio assim eu confundo o canal dela mas eu acho que a marcia eu e deus então hoje eu vou mostrar alguns porque se eu fosse mostrar todos os vasos que eu tenho que não era vaso que eu aproveitei o vídeo ia ficar muito longo mas então vamos e se você não conhece o canal da fran canal dela chama fran com plantas ela também recicla muito aproveita muito vasos criam bastante não vai lá vai conhecer os vasos dela vai conhecer as plantinhas dela você vai gostar agora no da marcia é coisa de louco a gente fica alucinada quando entra no canal dela porque ela tem uma criatividade fora do comum ela realmente é abençoada por deus na criação dos vasos é lindo ela recicla cada coisa que você olha se ela não explicar como fez você não acredita que não acredita que é algo que ia para o lixo que é uma reciclagem ela tem uma inteligência fora do comum então vamos lá o primeiro que eu quero mostrar pra vocês é esse aqui ó esse aqui é uma capinha daquelas de ventilador então eu ganhei uma porção delas estou reciclando de vários jeitos essa daqui eu achei ela bem resistente resolvi aproveitar ela própria mesmo com o vaso coloquei uns arames aqui ó para pendurar eu compro o arame eu mesmo faço isso aqui para pendurar plantei essa begonha pus filtro de café reciclável embaixo para poder o substrato não vazar porque ele é bem furado e vou pendurar aqui na minha varanda então esse é um dos que eu reciclo tem os vasos de cimento que eu faço né esse daqui ó é um daquelas lixeirinha de cozinha eu plantei o meu para covar então reciclei ia para o lixo aqui tem uma vasilhinha de cozinha plantei a minha huérnia zebrina tá aqui reciclei esse aqui era um vasinho que eu fiz com caixinha de leite esse é cimento aqui um cisne quebrado ganhei esse vasinho então plantei a minha orelha de chureque esse vasinho esse daqui uma vasilhinha de cozinha só que eu ganhei da minha sobrinha então plantei essa castelinho de fada e algumas outras plantinhas aqui que eu não vou a ter a nome de planta porque o intuito do vídeo hoje é mostrar os vasos essa daqui eu ganhei ela de aniversário minha irmã me deu para mim pôr em cima da da mesa como fruteira assim que ela me entregou falei já sei qual que vai ser a utilidade dela então reciclei plantei aqui até tá muito feinha as minhas plantinhas que tá com a praga eu tenho que ver depois eu vejo aqui deixa eu ver aqui aqui tem uma também tá até sem planta no momento tô precisando de replantar esse vaso aqui ó ó isso aqui são telhas eu uni duas telhas ó fiz essa lateral de cimento com isopor pus os pés com isopor também e cimento e fiz essa floreira ela tá sem planta no momento então reciclei as telhas que iriam para o lixo aqui ó esse aqui é de fora da minha casa eu reciclei esses pneus são pneus de caminhão são dois pneus e eu fiz essa floreira aqui também tá precisando de dar uma repaginada nela aqui ó ó mas eu reciclei ó pneu leva anos e anos na natureza para ser absorvido pela natureza né tá aqui já tem o que esse pneu deve ter os dois anos que ele já tá aqui não pintei ainda vou dar uma repaginada nele tá aí tem esse outro aqui ó que tá preparado tá só esperando eu ter um tempo pra eu plantar isso aqui é aqueles coqueiros eu achei na estrada trouxe vários dele aí limpei por dentro meu marido amarrou aqui mas eu tô querendo fazer uma coisa mais bem feita aqui por isso que eu não plantei ainda vou encher ele de quero plantar francesco balde aqui aqui um balde mas no momento ele tá sem planta a planta que tava ali morreu aqui eu tenho outra parte do coqueiro que também tá esperando ó pra eu plantar já tirei o miolo isso aqui eu tiro ó e uso também no meio do substrato pra mim plantar aqui esse aqui é matéria orgânica eu planto então tá aqui esperando eu plantar aqui tem um carrinho também que tá esperando eu plantar aqui ó Laura eu te falei que eu tinha várias carriola tá aqui e os gatinhos atrás ali tem outra outra carriola também que eu vou plantar essas são as que tá vazia aqui esse é o jardim meu da frente ele tá muito feio por causa da seca porque já tem uns dois a três meses que não chove aqui ó é outro pneu fiz uma xícara já tá precisando de renovar ela porque ela já deve ter uns quatro cinco anos ó eu fiz essa xícara pintei pintei e já passou várias plantas por aqui no momento tá com essa pálida mas eu tenho uma amora aquela amora de espinho trepadeira que ela vai para tudo quanto é lugar e ela entrou aqui no meio eu não tô conseguindo acabar com ela aqui eu tinha plantado ela aqui ó então essa amora ela tem espinho até nas folhas é uma amora silvestre e ela é muito invasiva eu tô tentando acabar com ela balde se eu aproveito vários ó aqui tem um balde com uma plantinha que eu aproveitei aqui tem uma orquídea uma garrafa pet ó furei eu vi aquela ai esqueci o nome da menina uma que mexe muito com rosa do deserto se eu lembrar o nome dela eu falo ela ensinando a fazer essas garrafas pets pra poder fazer tipo uma hidroponia pra orquídea então fura ela mais acima ó que aí ela acumula água aqui no fundo põe carvão aí eu fiz várias eu tenho essas essas daqui ó tudo reaproveitando garrafas pets todas minhas orquídeas até mato eu planto em tronco essa bromélia aqui no tronco olha tá aí baldes esses baldes foi logo no começo então ele está bem eu não pintei nem nada fui plantando aqui os meus vasos sanitários ó tenho dois esse que eu plantei o kiwi e algumas outras plantinhas ó não vou falar nome de plantas vamos a ter aos baldes ó os vasos então aqui tem uma pia já passou várias plantas por ali também e tá esperando uma nova planta aqui mais pneus que eu plantei essa ai jesus plantei essa florzinha bonitinha azaleia ó esse eu cortei pintei só que com o tempo né o sol ele vai sair desgastando pois aqui e aqui um pneu de carrinho porque no carrinho eu planto tiro o pneu e a roda e faço o vaso com eles então eu aproveito tudo do carrinho ó aqui é a roda dele a parte de cima que eu tirei tá aqui eu ponho aqui prendo com arame porque aqui eu posso segurar esse vaso por aqui que ele não vai soltar ó tá tudo preso com arame aqui eu plantei a minha estapega esse aqui eu achei no lixo quebrado do lado plantei essas aqui também então reaproveitei as atinhas de extrato eu planto essa daqui eu pintei mas com o tempo vai precisando de dar uma renovada né já não tá tão bonita mais aqui plantei orquídeas no tronco ó eu quero ver se eu penduro algum lugar para mim pendurá-las mas isso aqui já tá aqui há muito tempo mesmo então reciclei e aqui um potinho também ó de cozinha que eu plantei essa avorte olha o tamanho que ela tá ó a minha mão pega aqui na ponta na ponta tá com 25 centímetros essa avorte já tá lindona outra vasilha de cozinha e aqui dentro vamos ver aqui ó essa plantinha num numa parte de galão de leite daqueles galão de 50 litros ó de leite eu acho que eu já achei ela toda cortada e replantei essa a gente essa mambaia aqui tá ó o que eu falei que eu ganhei de partes de ventilador eu conheço um senhor que conserta e ele me falou que ia descartar ela se eu queria algumas eu falei não eu quero todas fui lá busquei todas então ó eu tô aproveitando para fazer vaso de cimento ponho ela entre o cimento né para dar uma sustentabilidade melhor e essas mais resistentes que tem umas que já dá meio quebradinha então com o tempo ela vai estragar mais rápido essas eu uso para fazer vaso de cimento as que estão boas eu tô replantando nelas e vamos ver por aqui que eu tenho mais aqui outro galão de leite então eu consigo muito isso porque meu marido trabalha na fazenda então eu moro já tem uns 10 anos já que eu moro mais mais para o lado de fazenda agora eu tô na minha chacra nós conseguimos comprar uma chacra eu tô na chacra mas aí eu consigo essas coisas aqui ó já é meus carrinhos plantados eu tenho esses com coleus já tá bem antigo ó eu eu de primeiro eu lixava tirava esse cimento todinho pintava mas dá muito trabalho e eu tenho pouco tempo então agora eu tô usando ele rosco e eu gosto dele rosco aqui outro carrinho com a minha paraguaiense ó mas bem ferrujado eu acho que ele dá um encanto aí eu tiro a rodinha ó ponho às vezes algum alguma coisa outras vezes eu não ponho nada deixo ele no chão conforme o tamanho dele deixo ele no chão e vou reaproveitando agora aqui uma latinha de milho que eu reciclei ó fiz uma decoupagem aqui tem uma leiteira que a pintura já saiu ó é uma leiteira leiteira não uma chaleira eu vou ter que repintar ela de novo foi reaproveitada olha pneu cortei no meio plantei meu rabo de macaco ó reciclei coloquei uma corda para pendurar olha aqui tem outro outro rabo de macaco que eu tenho branco e o dourado tá aqui cheio de matinho porque o tempo não tá dando coco ó fiz os meus vasinhos em coco as cartelas de ovos eu uso para fazer berçário aqui mais mais aqui tem outro carrinho ó esse eu pintei esse foi o primeiro carrinho que eu plantei então ó lixei ele todinho pintei de cor de rosa com tinta a óleo e ele vai ficar bonitinho ainda mas aí estraga muito com o tempo então agora eu levei muito tempo para pintar ele e como eu tenho muito carrinho não dá latas de tinta ó plantei o sedum palmeiro que não tá bonito que os passarinhos ó a minha briga com os passarinhos tava ali na varanda eles picaram ele todinho planto em bota essas botas galocha de borracha não sei se tá dando para ver por causa do sol planto nelas ó aqui plantei essas calanques ó de borracha aqui mais pneu os pneus que eu pintei tá essa gigantona maravilhosa que eu decapitei ela decapitei não eu tirei as mudas dela aquela que tinha aquele tantão de muda enorme ela tá linda depois que eu tirei aqui alguns galãozinho ó esse está sem enfeite aqui mais pneu ó tenho aqui cinco pneus todos reciclados aqui um outro toco que eu planto muito nos tocos também aqui eu fiz um arranjo de tocos tô fazendo um mini jardim de suculentas ó o problema é que eu tenho muito gatos e eles ou vem fazer xixi ou vem fazer cocô ou vem estragar minhas plantas aqui tem mais ó toco tá vendo então esses é os vasos aí muita gente falar mas eu não posso ter plantas não não tenho dinheiro para comprar vasos isso aqui se você der uma volta num terreno baldio perto da sua casa você acha muita coisa na caçamba eu sou caçambeira procuro mesmo olha aqui outro toco que eu plantei essa bromélia esse aqui já tá aqui há muito tempo olha aí põe um pouquinho de substrato de terra ali outro toco que eu fiz de orquídea ó não sei o nome dessa orquídea é uma que dá de cachos plantei ali naquele toco várias orquídeas esses sacos pretos gente eu tô fazendo tentando eu vim fazer substrato de folhas como aqui eu tenho folhas demais olha aí que a gente não consegue nem catar tanto aí tô tentando fazer aqui tem mais toco ó esse é um pé de abacate onde eu amarrei meu cacto cianinha vendo ali mais toco aqui outra orquídea num toco olha ao tamanho do meu cacto cianinha ali no chão tá vendo aqui é um pé de abacate ali tem umas bananeiras que a gente vai tirar porque ela está fazendo sombra demais da conta não tá ficando bonita porque ela está muito na sombra aí eu fiz o meu cacto ali aqui ó uma cestinha dessas de gaveta de freezer eu plantei os meus cactos na cadeira ó amarrei ela na cadeira plantei pus os cactos aqui aqui ó outro pneu de carrinho esse eu não pus a roda não eu pus uma tampa de uma daquelas bombonas de tinta aí eu pus plantei essas aqui aqui outra outro pneu essa também é uma gigantona que eu decapitei tá cheia de mudinhas ó mudinhas que eu nessa arte que eu deixei tá aqui essas garrafas aqui é para eu fazer também um vaso esse vaso de cimento eu fiz com a forma daqueles galão de leite ó cimento com isopor aqui outra cadeira com outra cestinha de freezer com as minhas lilacinas ó prendi na cadeira aqui outra cadeira com outra cestinha com meus eônios não tá pegando muito sol ele tá meio esverdeado e o sol aqui eu acho que anda muito quente sei lá anda queimando muitas folhas eu separei ele ali agora de cá eu tenho muito pneu muito pneu mesmo aproveito muito e tem muitos ainda para replantar aqui as minhas latinhas de margarina daquele desafio ó tá aqui pintei as latinhas de margarina replantei minhas tacinhas de sorvete ó replantei aqui outra tacinha potinhos de isopor ó que eu vou plantando uma panela de barro plantei na panela aqui ó aquelas vasilhinhas de por sabão na pia jogada fora plantei minha glauca ali acho que se o nome der da da vorte acho que a vorte é glauca aqui outro pneu esperando para ser replantado um carrinho esperando para ser replantado esse outro carrinho com as tanto de mix de plantinha aqui aqueles que eu mostrei já aqueles pedaços de filtro que eu plantei aqui um outro carrinho que eu fiz esse mix que tá um espetáculo filtros que eu plantei vasilhas de cozinha com a minha morning light que tá um estrondo esse daqui eu replantei com vocês ó tá linda minhas cubanita olha que espetáculo que tá numa parte de cima de um filtro ali é um vaso de cimento que eu fiz ali a minha calanque orelha de elefante olha como que ela tá linda no pneu ali ela deve tá uns 4 anos já aqui outro pneu de caminhão esse eu não cortei plantei aquela arbusto ali aqui a minha prolífica no outro pneu ó esse eu usei a a parte de baixo olha como que tá lindo gente o vídeo vai ficar um pouquinho grande me desculpem mas tem uns que eu tenho que mostrar outro pneu de carrinho com a minha Lander X esse aqui que eu sou apaixonada com ele que é outra tampa de galão ó eu deixei até as alças pintei que tá com a minha uma Pitch Bright aquele ali uma louça uma vasilha de louça ali algumas latinhas uma bacia de alumínio ó isso aqui foi uma bacia de alumínio ali tem uma vasilha de boteira de bolo que tá com a minha Blue Waves não sei se tá dando pra ver aqui ó minha Blue Waves tá numa vasilha de boteira a minha Carly olha aqui Fran Carly que eu te mandei ontem ó ela tá num filtro olha o tamanho dela enorme tá num filtro ali ó tem mais pneus essa mesa que eu fiz com pneu de bicicleta outro carrinho que eu plantei algumas meninas aqui um outro carrinho aqui ó com meus cactos tem alguns cactos aqui que eu tô montando ainda esse jardim ó ele num carrinho cru também não pintei esse ainda tá com a rodinha porque essa rodinha dele aqui ó é muito dura ela não dá pra gente aproveitar então esse eu deixei aqui mais pneu plantei a minha Topsy Turve nesse pneu a minha Glauca naquele pneu as Chavianas naquele pneu aquele pneu tá branco porque eu quero acabar de pintar ele e não tô achando a tinta já tive na loja e não tem tinta ainda aquele pneu ali essa é uma mesinha de plástico que eu vou colocar cimento nela também ali mais pneu agora pra encerrar porque senão vai ficar enorme a Silene vai brigar comigo eu vou mostrar pra vocês um outro carrinho que eu tenho aqui com cactos esse eu acho que eu ainda não mostrei aqui tem mais alguns vasinhos mas esse eu não vou nem passar esse aqui eu não quero mostrar ainda é o meu jardim de cactos mas eu só vou mostrar a hora que ele estiver pronto por enquanto aqui esse carrinho aqui eu termino meu vídeo esse eu plantei alguns cactos não sei se eu já mostrei não me lembro esse já tá aqui há muito tempo ele fica toma só o sol da manhã porque aí depois tem esse pé de limão galeguinho daqui ó que tá todo floridinho ele dá uma sombra boa pra ele então Fran espero ter cumprido o meu desafio esses é os meus vasos tenho mais tenho muito 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 mais só que o vídeo vai ficar muito grande então obrigada a vocês que assistiram até o final curta se você gostou do conteúdo compartilhe e visite os canais da Fran Fran com planta e da Márcia Neves eu e Deus e você vai ver o que é coisa linda muito obrigada um beijo no coração de cada um de vocês tchau